Fala aí irmãos, saudade a todos os irmãos aí, eu sou o Belarmino, moro aqui em Moçambique, na cidade de Blancolos Bom, meus irmãos, do vídeo de hoje, vim falar para todos vocês que estão a me acompanhar, deixe já este vídeo falar um pouco a respeito dos nossos irmãos brasileiros Bom, não brasileiros, todos os irmãos se encontram no Israel estão nesse momento em profusão, não sei que tem pessoas que não estão a se colocando no lugar das pessoas estão nesse momento, né, sem nada por fazer, sem força, e estão a perder tudo que eles tinham, né por conta da guerra, né, porque a guerra destrói tudo, né, então, eu venho nesses vídeos, né, faço esse vídeo para mostrar que estão no lado de todos os irmãos de Israel, que estão neste lado, clamando pela misericórdia e que Deus tenha nos acordos do povo lá de Israel e sei que a Bíblia já revelou que nós teremos inflições, né, e muita coisa vai acontecer então, gente, sabe dizer que você também é um ser humano, né, não sabe o que vai acontecer amanhã em você então, eu agradecer a todos vocês, estão acompanhando eles agora que pensam nos irmãos que estão lá, que estão sofrendo, que estão perdendo vida irmãos inocentes, né, que eles não sabem onde ir, o que fazer, o que beber, o que comer então, eu sei que estás agora, neste momento, pegaste o celular, estás a me assistir, e eles nem sabem o que é assistir neste momento, então, sei que estás no celular, estás vendo, estás dormindo, estás de boa agradeço muito a Deus por isso, né, agradeço muito a Deus, o obrigado a Deus por tudo porque sei que há pessoas que reclamam, né, com tudo, né, nesta vida sempre vive reclamando, então, é difícil então, é isso, meus amigos, quero agradecer a todos vocês, que estão aqui, sempre no canal me acompanhar, e me dar força, né, por tudo e, é isso, meus irmãos, não tem muita coisa por falar, vamos dizer aqui, vamos reunir vamos orar por aquele povo, vamos orar, orar, orar a sua oração faz uma diferença, muita diferença mesmo então, continue, né, reclamando, orando pelo povo de Israel que Deus, que eles tenham, que eles estejam em liberdade, e que fiquem bem amém então, é isso, meus amigos, espero que fique tudo bem com vocês todos, que estão aqui que Deus abençoe todos vocês amém 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 amém